agora no Café com Política. No Café com Política de hoje a gente recebe aqui no estúdio da Super a pré-candidata ao governo de Minas pelo PCB Renata Regina, candidata ao governo do estado. Eh bom dia pra você Renata, prazer tê-la aqui no Super N. Bom dia, prazer é meu, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super também. Renata, primeira vez que você tenta a disputa ao governo de Minas, mas você disputou ou tentou disputar as eleições em 2018 e 2014 pra candidata a deputada estadual e deputada federal. Queria que você começasse apresentando para os nossos ouvintes e contar por que que desta vez você teve a escolha de ir para um cargo de governador. Certo, então eu sou Renata Regina, sou doula, fotógrafa, jornalista, militante aí desde os anos dois mil do Partido Comunista Brasileiro e a decisão, né, nesse pleito e nos anteriores, no quais eu fui candidata também, ela não partiu de uma decisão pessoal, né, foi uma decisão coletiva, como é de praxe no Partido Comunista Brasileiro e nesse ano de dois mil e vinte e dois, né, ante a importância e a necessidade da gente estar apresentando uma candidatura, né, que tem origem no movimento, nos movimentos populares e que vai estar apresentando em um programa anticapitalista, antiimperialista pro governo do estado e pro país também, através da nossa eh candidatura à presidência da república, né, na figura da camarada Sofia Manzano, então coletivamente chegou à conclusão da necessidade do nome e nesse momento, né, foi definido que o nome mais indicado pra esse pleito seria o meu. A senhora tem defendido um programa de governo, eh, onde a senhora propõe uma gestão de baixo pra cima. Eu queria que a senhora explicasse como que é esse modelo de gestão e como que ele pode ser viabilizado. É, a gente entende que a participação ativa e efetiva da maioria do povo mineiro, a gente tá falando da maioria, da imensa maioria da população, ela é determinante tanto no aspecto da tomada de decisão quanto pro êxito, né, das políticas públicas que vão tá resultando desses processos que precisam ser coletivos com a participação efetiva da da população. De início, a gente tem condições de já ir formando os comitês, né, os conselhos populares, onde a gente vai tá debatendo por local de moradia, por local de atuação também, conforme cada caso, né, comitês, eh, conselhos populares pra tratar sobre a saúde pública, pra tratar sobre a educação pública, pra tratar sobre a questão do transporte, da moradia, né, e também pra tá acompanhando de perto, não só tá participando, né, da construção dessas políticas e da implementação das mesmas, mas tá pra fiscalizar o executivo mesmo, né, como é papel de todo cidadão também, e pra gente conseguir promover essa intensa participação política, a gente precisa mudar a cultura política que existe, né, no nosso estado e no nosso país, onde as pessoas acham que a política é algo à parte, algo alheio às suas vidas, né, a gente precisa fazer com que todo mundo compreenda que tudo é político e que a participação ativa delas pode ser determinante aí pra definir os rumos da política. Agora, Renata, a senhora deu uma entrevista recente falando sobre as promessas de campanha ou as falas dos dois principais candidatos que lideram hoje as pesquisas, inclusive a pesquisa data tempo que é aqui realizada pelo nosso instituto, que fala em Alexandre Calil e o candidato à reeleição, o governador Romeu Zema. E a senhora fala que os dois, na verdade, têm as mesmas ideias e as mesmas propostas, mesmo sendo candidatos de partidos diferentes. Queria que a senhora explicasse o porquê dessa, né, dessa fala e qual seria a relação aí entre as ideias e as propostas dos dois? Então, ambos os partidos e ambos os candidatos desses partidos, eles têm uma política que é neoliberal, que é uma política entreguista de privatização dos setores públicos, das nossas empresas, do nosso patrimônio e que é uma política também de ausência de diálogo e de descaso com os serviços e os servidores públicos. E veja bem, ambos os partidos, né, são base de sustentação do atual governo genocida que a gente tem em nível federal. Ambos os partidos estão aí aprovando em mais de 90% das votações, né, as propostas, os projetos do governo ou da base governista. Então, a gente não consegue ver na conduta também, na forma de reprimir os trabalhadores nas movimentações de greve, nas movimentações de reivindicação, a gente vê que é uma postura muito semelhante, né? Então, por mais que no âmbito da apresentação se colocam pessoas diferentes, se colocam de forma diferente, tem o mesmo plano de fundo entreguista e de descaso com os serviços e os servidores públicos em ambos os partidos e em ambos os candidatos. E a gente teve aqui, né, até recentemente o Alexandre Calil como prefeito de Belo Horizonte, então a gente viu isso na prática e estamos aí já terminando esse primeiro governo Zeme, temos visto como que tem sido desastroso, né, pra maioria da população mineira esse atual governo. A senhora, em recente entrevista ao jornal Estado de Minas, mencionou que vocês não têm tempo de TV e fundo partidário, né, que o que vocês receberam do fundo eleitoral não é nem dez por cento do valor dos maiores partidos, né? Nem dez por cento do que os maiores partidos recebem, na verdade. E a senhora usou uma expressão que vocês não disputam em pé de igualdade. E como é que tem sido pra senhora fazer campanha com todas essas dificuldades? Sim, é importante a gente tá tá ressaltando isso porque essa característica, né, deixa evidente, assim, escancara, o caráter antidemocrático que a gente observa, né, na festa da democracia brasileira, na chamada festa da democracia brasileira, que é o processo eleitoral. Então a gente vê que os partidos e candidatos não têm condições iguais pra estarem, né, disputando os mesmos cargos, pra estarem apresentando seus projetos e isso é uma marca antidemocrática, né, da democracia brasileira, da democracia burguesa brasileira. Apesar de todas essas dificuldades, né, atualmente o Partido Comunista Brasileiro está organizado em todas as macro regiões de Minas Gerais. Então é através de uma militância muito comprometida, né, que a gente tem conseguido chegar até essas regiões, nesse momento de pré-campanha, já estivemos no Vale do Ar, já estivemos no sul de Minas, tive recentemente agora, semana passada, no Triângulo Mineiro. E aí, através dessa contribuição, né, das pessoas, das pessoas que nos apoiam e da nossa militância, que a gente tem conseguido fazer a campanha. Mas é muito difícil, preciso destacar isso, é muito difícil a gente conseguir furar esse bloqueio que acaba que os grandes veículos de comunicação muitas vezes nos impõem, inclusive aproveitar para agradecer o espaço aqui que a Rádio Super, né, o Jornal Tempo está abrindo de forma democrática para a nossa candidatura, mas é muito, muito difícil a gente com essas condições, né, tão antidemocráticas, tão desiguais, conseguir disputar. O que a gente acredita é nisso, né, que a gente tem um melhor projeto, um melhor conjunto de propostas e onde a gente conseguir chegar, apesar das dificuldades, a gente vai conseguir aí convencer um número importante de pessoas. Candidata, a senhora fala do governador Melzema e do ex-prefeito Alexandre Calil sobre um sistema de entreguismo, né, nas suas palavras e de entregar principalmente quando se diz quando se diz respeito aos servidores públicos. A gente viu nesse governo muitas manifestações contra o governo exatamente de classes importantes no funcionalismo como segurança pública, saúde e educação, tanto no governo de Minas quanto no governo municipal, na prefeitura de Belo Horizonte. Qual que seria a saída para resolver hoje a vida do servidor público ou o que esse servidor público poderia esperar de um governo feito pela senhora, por exemplo? Então, deve esperar ser prioridade, né, a gente precisa garantir, barrar o regime de recuperação fiscal que vem tentando ser imposto aí pelo governo federal e o atual governador Romeu Zema. Esse regime ele tem consequências desastrosas, né, estados como Rio de Janeiro que implementou um regime de recuperação fiscal nesses moldes, já tem aí o resultado disso, não controlou juros de dívidas e tem sido desastroso aí para o funcionalismo público e tem avançado para o processo de privatização das empresas públicas. A gente não concorda em hipótese alguma que existe um regime de recuperação fiscal, né, uma das nossas propostas em nível estadual e em nível federal também, né, que vem sendo apresentada aí pela nossa camarada Sofia Manzano, candidata à presidência pelo PCB, é a questão da gente superar essa legislação atual que é a lei de responsabilidade fiscal para que se estabeleça uma lei de responsabilidade social por meio da qual a gente consegue garantir que a prioridade deve ser, né, o devido aporte ali de verbas públicas nas áreas sociais que são as áreas mais importantes aí que a nossa classe trabalhadora, a maioria da população do nosso estado, do nosso país precisa. Agora a gente não consegue fazer isso, por exemplo, se for implementado o regime de recuperação fiscal que prevê aí mais nove anos sem realização de concurso, que prevê congelamento de salários que todas as categorias, todas as categorias do funcionalismo público mineiro estão com salário defasado. Então assim, até conseguir recompor esses salários e ter um reajuste efetivo, né, após a recomposição, a gente tem um caminho pela frente. Mas é possível fazer isso, né, por meio de barrar o regime de recuperação fiscal e da promoção de uma auditoria da dívida pública. Porque o que a gente sabe é que essa dívida já foi paga e não foi só uma vez. A gente já fez o pagamento dessa dívida várias vezes e tem aí juros, juros compostos correndo de modo que é uma dívida eterna, é uma dívida que dá forma que nos moldes atuais ela não teria nem como ser superada. Então a partir do momento, né, do não pagamento dessa dívida e a auditoria de fato pra mostrar que essa dívida já foi paga também e tá revendo aí todo esse processo, né, que já foi feito de renegociação, parar com qualquer política de renegociação, refinanciamento até conseguir confirmar, olha, realmente a dívida já foi paga, não tem mais sentido continuar pagando essa dívida nesses termos onde a gente não vai conseguir superar, por exemplo, a dívida nunca, seria uma dívida eterna. Precisa ser feito isso em nível federal também, mas falando aqui no âmbito do Estado. E quando você consegue, né, garantir que além de haver os recursos, você vai dar a devida destinação e a gente conta pra realizar isso na prática com essa participação efetiva da população, né, por meio dos conselhos populares, por meio dela participar efetivamente desse processo, a gente sabe que isso é viável. Então existem, na verdade, recursos pra isso, né, existe orçamento pra isso, não existe o compromisso político e o entendimento da necessidade, né, de garantir aí salário e condições de trabalho pra esses servidores e garantir a qualidade do serviço pra população. Quais seriam esses recursos? Veja bem, a gente não, atualmente o governador, por meio de eliminar, não paga a dívida, mas ela continua aí, né, arrolando juros e juros e juros, de modo que ele vai sair deixando uma dívida de mais de 150 bilhões. E a gente tem no nosso Estado uma política de isenção fiscal, por exemplo, que não condiz com a realidade apresentada pelo próprio governador, que alega que o Estado tá quebrado, mas segue aí uma política de isenção fiscal, abrindo mão de arrecadar bilhões de recursos anualmente. Houve recentemente também a negociação da lei Candir, que foi desastrosa pro nosso Estado. Veja bem, falei que a dívida deve terminar esse ano superior ao montante de 150 milhões. O governador Romeu Zema abriu mão, abriu mão de 135 bilhões de recursos, né, que deveriam ter sido repassado pro nosso Estado pelo governo federal referente a lei Candir. E esse recurso não foi recebido. E não houve uma negociação nem no sentido de estar fazendo um abatimento da dívida pública do Estado. Não houve uma negociação que garantisse o interesse da nossa população. Por exemplo, esses recursos eram recursos que poderiam estar em nossos cofres. E existe recursos no cofre, nos cofres públicos, por exemplo, pra garantir o pagamento do piso salarial da educação, a gente tem recursos do Fundeb pra isso, que não tá recebendo a devida destinação por parte do governo estadual e que tem usado, na verdade, esse recurso agora como uma política eleitoreira aí de tá encaminhando recursos pra outras finalidades que não garantem, por exemplo, o piso estadual da educação, mas que com finalidade eleitoreira mesmo, né, fazendo essa forma de política barata aí pra tá buscando viabilizar sua reeleição. O que nós temos atualmente nos cofres públicos é o suficiente, desde que se priorize a destinação desses recursos pras áreas que mais precisam. Certo, agora um tema que é polêmico e está sempre em pauta aqui na Rádio Super, não só no Super N, é o transporte público. é o intermunicipal, o transporte que liga Belo Horizonte à região metropolitana. É, seria possível realmente viabilizar a gratuidade pra estudantes e os desempregados que somam cerca de um milhão hoje em Minas Gerais, é, sem onerar tanto a receita do Estado? Olha, antes de de ser possível, é uma necessidade e a partir dessa necessidade, uma necessidade concreta e objetiva da nossa população, do povo minerante, precisa viabilizar as condições pra que isso se realize. De imediato, olha, a gente tem uma política de concessão, né, no transporte público, que é extremamente prejudicial pra nossa população, que faz com que o serviço seja caro e de péssima qualidade. O transporte público aqui na região metropolitana, por exemplo, pra ele ser ruim, ele precisaria melhorar muito. Ele é péssimo. E isso coloca a nossa população em condição de risco em vários aspectos, ainda mais nesse contexto de pandemia que a gente ainda tá, que é falando aí, inclusive, de segurança em saúde também. É possível, na medida que você para com essa política de concessão e avança pro processo de total estatização e municipalização, de fato, do transporte, pra que ele deixe de ser um transporte coletivo e passe a ser, de fato, um transporte público. E essa questão de priorizar de imediato a gratuidade, por exemplo, passe livre pro estudante, passe livre pros desempregados, inclusive, pra eles terem condições de, né, buscar, é, ocupação, de buscar emprego e renda, é algo que é viável a curtíssimo prazo e a gente propõe como medida pra avançar até a gente conseguir chegar numa tarifa de transporte público que seja, de transporte público que seja zero. Que a gente entende também que é uma possibilidade. A partir do momento que você entende, por exemplo, que a garantia do direito de ir e vir é responsabilidade do Estado também. E a gente não pode ser omisso ou negligente em relação a esse Estado. Fala-se de oneração, mas, por exemplo, vou dar o exemplo aqui de Belo Horizonte, né? Na pandemia e mesmo atualmente, até atualmente tem sido realizada uma série de concessão de subsídios pra essas empresas. E veja bem, no período da pandemia, não garantiram nem ampliação da frota, que era o que deveria ter acontecido pra garantir que os ônibus andassem com uma lotação menor. Houve, na verdade, foi a redução das frotas e não houve nenhuma exigência de contrapartida do poder público que garantisse, por exemplo, a devida higienização dos ônibus ou mesmo um simples dispenser de álcool, pensando ali no cuidado com a população. E esses ônibus que sempre, rotineiramente, circulam lotados, ficaram ainda mais lotados num contexto que é previsto o distanciamento social. Então, a gente vê que o que existe atualmente nessa política é o privilégio de empresas privadas que ficam lucrando com o direito da população, recebe bastante lucro com o direito da população, que fica prejudicada aí, sem exceçar, um serviço decente. A gente não tem, por exemplo, uma integração do transporte público metropolitano também, que também é muito caro e também muito ineficiente, né? Os trabalhadores e trabalhadoras gastam um período de deslocamento de casa até o trabalho enorme, um período que eles poderiam estar dedicando ao estudo, podia estar dedicando ao cuidado da saúde. Estão ali presos no transporte público ante essa ineficiência. Entendendo que isso deve ser responsabilidade do Estado, né? É preciso estar garantindo destinação do orçamento para garantir que isso se viabilize na prática e é possível, repito, a gente tem, existem recursos para isso, o que não existe é comprometimento, né? Vontade política para que isso se realize na prática. Em 2014, a senhora teve 441 votos na disputa para deputada estadual. Quatro anos depois, 1.154 votos na disputa para candidata à deputada federal. Como aumentar a visibilidade do senhor agora nesse pleito para governo de Minas? Sim. As candidaturas proporcionais existem, né? Em grande número, né? Em número muito superior às candidaturas ao executivo. Então, é evidente que nós estamos otimistas aí com o resultado desse processo eleitoral no que diz respeito ao número de votos também. Tanto é que nas pesquisas do Instituto Datatempo, nós pontuamos já algumas vezes, acho que foram feitas três pesquisas, não é isso? Ou duas, mas enfim, em todas as pesquisas do Instituto Datatempo, nós pontuamos e ficamos ali em quarto lugar, inclusive na frente de candidaturas aliadas do Poder Econômico, como a do PSDB, por exemplo, né? Então, a gente entende que esse processo que o partido definiu inclusive como uma tática para o processo eleitoral de estar lançando a nossa pré-candidatura à presidência da república no dia 14 de fevereiro e a minha no dia 21 de fevereiro, foi um mecanismo também para a gente tentar conseguir garantir que ia chegar na maioria da população enfrentando todos esses bloqueios que a gente já colocou para conseguir, através disso, né? Convencidos de que a gente tem boas propostas aí para o povo mineiro, para a maioria da população, de que a gente vai conseguir um bom resultado. E tendo em vista essa falsa polarização que se apresenta, como se os dois candidatos que estão ali despontando, né? Em primeiro e segundo lugar nas pesquisas fossem um diferente, uma alternativa ao outro, que a gente entende que não se realiza, estamos otimistas também que grande parte aí de setores, inclusive de outros partidos, já que tem seus candidatos podem estar vindo a a dar esse voto de confiança aí no Partido Comunista Brasileiro nesse processo eleitoral. Certo, oito e cinquenta e seis, hora do bate pronto. No café com política, no café com política, hora do bate pronto. Nós estamos conversando com a candidata ao governo de Minas pelo PCB, Renata Regina, agora é a hora do bate pronto, perguntas objetivas com respostas objetivas, combinado candidato? Pra começar, o seu principal adversário na política hoje? Bolsonarismo e o projeto dele, o tranel liberal, aqui no estado representado pelo governador Romeu Zema. Mulher na política? Fundamental. Principal desafio de Minas hoje? Da devida destinação dos recursos e parar com esse, essa concessão pra iniciativa privada e com o entreguismo do nosso patrimônio aí pra mineração, pro capital privado nacional e internacional. Minas daqui a dez anos? Bom, acreditamos que daqui a dez anos vamos estar avançando aí, né, na construção do poder popular no rumo do socialismo. Jair Bolsonaro? Genocida. Lula? Um político de, um grande político brasileiro. Candidato ao governo de Minas pelo PCB, Renata Regina, nossa entrevistada de hoje no Café com Política. Obrigada, Renata, pela entrevista, prazer ter você aqui. Obrigada, gente.